Olá, boa tarde! Hoje é dia de Corpus Christi. Muita gente vai emendar o feriado com o fim de semana, aproveitar para ficar com a família, se divertir com os amigos. Hoje é dia de aproveitar. E o Rondônia TV começa agora com as principais notícias do nosso estado. O primeiro assunto de hoje é justamente a tradição de Corpus Christi para os católicos. Amanhã foi de muito trabalho para alguns fiéis. O trabalho começou cedo em várias paróquias da capital. Jovens, adultos e crianças colocaram a mão na massa para deixar tudo bonito nas ruas, por onde vão passar as procissões que marcam o Corpus Christi, uma das principais celebrações católicas. A tradição começou na Europa ainda no século XIII. Mas só chegou ao Brasil por volta da década de 1960 e se tornou uma tradição cristã em todo o país. Em cada região, além de retratar os símbolos religiosos, os fiéis também tentam reforçar a identidade cultural. Neste aqui, por exemplo, está sendo retratado um dos principais símbolos da capital, as três caixas d'água. Do latim, Corpus Christi significa o corpo de Cristo, que nas celebrações é marcado pela hostia e o vinho. A procissão pelos tapetes veio para ressaltar a Eucaristia. Significa para nós exaltar, se alegrar com Jesus Cristo, manifestado no pão e no vinho. Jesus Cristo que se faz alimento para todos nós. Jesus Cristo que se faz presente na igreja e no mundo. Quando ele diz isso, né, tomai todos e comei, tomai todos e bebei, e fazer isso em minha memória, ele convida a todos os seus discípulos a viver. E é a Eucaristia motivo dos principais desenhos dos tapetes, feitos com areia colorida e pó de serra, que vão ganhando forma nas mãos dos fiéis. O processo é imensurável, né? Só de a gente vir aqui, estar desde 5 horas da manhã aqui com essa gurizada aqui, né, que são as nossas corinhas, fazendo esses tapetes, é imensurável dizer a satisfação que a gente sente em estar trabalhando com uma coisa que a gente acredita. Esse trabalho nosso aí da procissão aí é muito importante, porque, né, chama a população das redondezas, né, os católicos, para que vivam esse momento com a gente, né? Bom, ainda hoje a gente vai saber como ficou o trabalho, depois de pronto, lá na paróquia São Luiz Gonzaga. A gente vai mostrar tudo ao vivo pra você. A gente vai mostrar tudo ao vivo pra você.